Todo ser que respira, louve ao nome do Senhor. Esse é o propósito maior da nossa vida. Veremos isso nas leituras de hoje. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo continuem reinando sobre a sua vida. Hoje finalizamos a leitura do livro dos Salmos. Leremos o Salmo 148, 149 e 150. Nesses três Salmos, uma palavra de louvor a Deus é exaltada. No Salmo 148, ele começa, Aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas e convoca toda a criação para louvar a Deus. Louve o sol e lua, louve as estrelas, louve os céus dos céus, louve todas as criaturas que existem, ele diz, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é Celso, a sua majestade é acima da terra e do céu. No Salmo 149, com a mesma ênfase, ele diz, Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos, ou seja, o povo de Deus todo reunido para louvar a Deus. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Deus deve ser magnificado. E o terceiro e último Salmo, o Salmo 150, também é um convite a louvar a Deus. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Estes três Salmos são Salmos de louvor ao nosso Deus, que mostram a necessidade que nós temos de nos prostrar diante do Rei de toda a terra, adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. De maneira especial, o Salmo 150, ele é como que uma doxologia final de todo o saltério. Esdras, possivelmente, deve ter escrito esse Salmo quando fechou, então, o saltério para ser entoado no templo em Jerusalém. E ele diz que Deus é digno de ser louvado em todos os lugares, tanto solenemente no culto, quanto com a nossa vida. Deus é digno de ser louvado. Devemos, com razões corretas, louvar a Deus, louvar pelos seus grandes feitos, louvar a Deus pela sua muita grandeza. Também ele fala aqui que vários instrumentos poderiam ser usados para o louvor a Deus. E finaliza dizendo, Todo ser que respirou, todo espírito vivente, louve ao nome do Senhor. Tudo que Deus deu vida, deve retornar a Ele, expressando louvor e gratidão. Deus enviou Seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos dar fôlego de vida espiritual. Pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, devemos separar momentos no nosso dia para adorar a Deus. Devemos nos reunir como povo da aliança e adorar a Deus por meio de Jesus Cristo. Devemos, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos e tudo que a gente vier a fazer ou a falar, devemos louvar ao Senhor. Quer seja no momento solene ou na informalidade, que haja sempre louvor na sua vida e nos seus lábios. Louvor no mais profundo do seu coração para agradecer por tão grande salvação que nos é dada em Cristo Jesus. Aleluia! A Ti, ó Deus, seja dada toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe a sua vida e as reflexões deste dia.